Hoje teremos duas mulheres convidadas maravilhosas, não é, Zuzu? É verdade. E vamos começar com quem, meu querido Zuckerman? Obrigado pelo meu sobrenome. A nossa querida doutora Priscila Cury. A Priscila Cury, a única paramédica brasileira que está atuando em Londres. E quem tiver dúvida aí da nova cepa, de tudo, ela pode nos ajudar. Boa tarde, Priscila. Seja bem-vinda ao programa Pânico. Me ajuda aí. Opa, fala, galerinha. Fala, dinossauros. Muito bom falar com vocês. Duas correções rapidinho. É Priscila Cury. E eu não sou doutora, eu sou paramédica. Aí que está a nossa... Priscila Cury. Aí que está, Cury, a nossa dúvida. E mande a Stibler. Nossa question. Porque eu acho que o paramédico, ele tem um curso especial que acho que não tem no Brasil. Mas também não sei. Você pode contar aí pra gente. Sim, nós temos um curso universitário, um bacharelado, são três anos. E após esse estudo, são dois anos junto com o sistema de ambulância aqui. Então, a minha especialidade é medicina de emergência pré-hospitalar. Então, eu faço tudo o que o médico emergencista faria aí, mas eu faço aqui como paramédica. Nós não temos os médicos que trabalham na ambulância, somos nós os paramédicos, somos líderes de tratamento para as pessoas no pré-hospitalar. Entendi, entendi. Mas pra isso é necessário fazer uma universidade, três anos de curso, né? É o cara que chega ali na emergência e coloca o respirador, faz todo aquele processo antes do hospital. Que a gente vê em filme, né? Normalmente a gente vê em filme. Aqui é o Samuzão, velho. Parece que no Samu, em alguns estados, tem bombeiros e militares, bombeiros e militares e também tem médicos socorristas, porque eu falei que achava que era enfermeiro. Você chegou a trabalhar no Brasil como paramédica? Não, eu fiz minha formação aqui, queria até mandar um beijão ao pessoal do Samu que está assistindo. Não, eu fiz uma faculdade aqui, sou formada desde 2014 e trabalho com o governo britânico atendendo as maiores emergências. Curry, e por que você foi morar aí na Grã-Bretanha, minha querida? Cara, eu vim aprender a falar inglês e aí acabei me apaixonando por muitas coisas aqui, adorei Londres. E eu já vim com o passaporte britânico para o meu pai e a esposa, por isso que meu sobrenome é Curry. E aí eu fui ficando, fui ficando e aí o resto é história, ainda são 18 anos de vida aqui já. Boa, já é uma britânica. Curry, obrigado aí pela sua presença. O nosso querido Boris Johnson foi um cara que no começo da pandemia não acreditou muito, depois ele acabou pegando o coronavírus, ele enalteceu muito a equipe médica. E eu queria saber, neste momento, como é que está aí na Inglaterra a situação da pandemia, se deu uma melhorada? Ótima pergunta. Bom, a variante Delta que vocês comentaram no início do programa, ela está predominando aqui, mais de 95% das pessoas contaminadas estão se contaminando com a Delta. Porém, como vocês sabem, mais de 80% das pessoas já receberam a primeira dose da vacina, mais de 60%, isso da população acima de 18 anos, tá? Então a gente está com uma vacinação boa. O que a gente tem em vista é o seguinte, o lockdown nosso começou a relaxar, tá? E com esse relaxamento, a taxa de contágio fez assim, ó, uau! Então, no momento, está aí 25 mil pessoas por dia se contaminando. Porém, a taxa de mortes e a taxa de internação continua ok. Então, se você for comparar uma taxa de 25 mil por dia no Reino Unido, que aconteceu dia 19 de dezembro, mais ou menos, a gente tinha o mesmo número de contágio, mas a nossa morte diária era de 500 por dia. Agora, nós temos 25 mil de contágio por dia com a morte diária em torno de 10. Então, para você ver que a vacinação em massa realmente tem o resultado. Boa, boas notícias, boas notícias aqui para a gente. Ô, Priscila, eu queria perguntar para você, já que você está aí em Londres, como é que está a situação da Eurocopa? Os casos aumentaram, os casos estão diminuindo, como é que está toda essa questão da Eurocopa, já que a Inglaterra está indo bem, está, acho que nas semifinais, né? E para quem você vai torcer? Você vai torcer para a Inglaterra? Brincadeira, velho. Põe a Inglaterra. Cara, eu não pampo a Eurocopa, porque eu trabalho muito... Quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando papéis científicos, então estou passando um momento muito nerd da minha vida e não estou tendo tempo de assistir, infelizmente, eu não posso comentar sobre isso. Boa, boa, Priscila. Bom, vou ter uma pergunta que ela não teve a resposta, Alba, boa. O que ele quis dizer é o seguinte... Ela está estudando, ela não está acompanhando. Não, independente de saber do jogo. Ela está pouco ligando para a Eurocopa. Ela não quer saber, não. A pergunta é o seguinte... Você é paramédica, pô. Abrindo estádio, lotado para a gente. Você traz um paramédico, você traz um paramédico no seu programa. E aí, ela acha que é o Benja, ela acha que é o estádio. E aí, a Eurocopa, eu não estou assumindo. Não, eu disse... O que você acha do Cristiano Ronaldo? Interessante. Fala, fala. Interessante, tá? Tá. Aqui, os jogos de futebol estão fazendo parte de um estudo científico muito legal. O que eles fazem? Todas as pessoas que estão indo para o estádio estão sendo investigadas duas semanas antes, duas semanas após, com vários testes de Covid, justamente para eles entenderem como é que a aglomeração vai aumentar ou manter estável as contaminações. Então, as pessoas falam... Nossa, mas no jogo de tênis tinha um monte de gente aglomerada, sem máscara. Priscila, que absurdo. Eu falo, não, gente. Isso faz parte de um estudo científico que o Reino Unido está fazendo, porque agora, no 19 de julho, a gente vai sair do lockdown e eles precisam entender como é que vai ser o impacto disso para a nossa saúde. Mas é isso que a gente não entende também. Porque, por exemplo, fala, ó, use máscara, não sei o quê. Aí você assiste o jogo. O estádio de jogo lambendo. Todo mundo sem máscara, lambendo um, lambendo o outro, um abraçando o outro. É uma espécie de cobaia que estão fazendo com a gente. Mas vai ser um estudo para futuramente, porque, na verdade, né, a gente está no meio da pandemia. A gente está abrindo, as coisas estão voltando a ter, assim, um mínimo de normalidade no meio de uma pandemia. Então, esses estudos são importantes para a gente saber como é que vai ser lá para frente. Pois não, Marinho? Priscila Curry, queria te fazer uma questão sobre, talvez, um panorama dos países vizinhos e como é que está a questão de viagens para dentro e para fora do Reino Unido no momento. Cara, isso está dando uma dor de cabeça, porque, combinado com a pandemia, a gente teve a Brexit, né? Então, a Europa está com raiva do Reino Unido, porque a gente saiu. Então, assim, está rolando, cara, está rolando tanta coisa. As pessoas com certas vacinas da Oxford, por exemplo, foram fabricadas na Índia, não puderam viajar para a Europa. E falaram, ah, não, porque foi fabricada na Índia, não foi aprovado pela EMA, que é o órgão regulador da Europa. E eles falaram, não, a gente só aprovou a Oxford fabricada aí com vocês. Então, quem recebeu a Oxford, que foi fabricada na Índia, mesmo sendo exatamente a mesma vacina, eles estão... Então, assim, está rolando um estresse, realmente, entre as viagens do Reino Unido e Europa no momento. E isso está dando muita dor de cabeça nas pessoas. E para você, que mora aí na Grã-Bretanha, o Brexit, você acha que foi uma coisa legal para quem vive aí? Interessante. Eu até falo isso no meu canal, né? Priscila Paramédica Londres, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu falo com as galera... Gente, o Brexit, eu votei porque eu estou aqui como britânica, né? Eu votei para a gente continuar fazendo parte da Europa, porque para mim faz sentido, né? Nós unidos somos mais fortes. Essa é a minha ideia. Porém, a gente saiu e a maioria das pessoas que eu trabalho são britânicas e elas voltaram para a gente sair, porque eles estão achando que a cultura britânica está se desfazendo pela quantidade extrema de imigrantes que a gente tem aqui. Então, chega a irritar demais eles. Porque em Londres, por exemplo, a língua que a gente menos ouve é inglês. Você vai no ônibus, você vai no trem aqui, cara, todo mundo falando chinês, português, italiano, polonês, inglês, raramente você usa. Então, eu entendo do lado das pessoas que são daqui, eu entendo o lado deles, mas de uma maneira economicamente falando e de liberdade, de poder econômico, eu acho que a gente é mais forte com a Europa. Muito bem. Priscila, e outra questão ainda ao encontro disso, dessa informação que você acabou de nos dar, é que Londres é um destino preferencial de ataques terroristas. Nós sempre vemos com ônibus, no metrô, ali em pontes, a faca também, homens-bomba. O atual prefeito ainda segue sendo Sadiq Khan, se não me engano, ou não sei se mudou. Alguma política de fato concreta foi tomada para endereçar esse problema? Olha, o problema de ataque terrorista aqui está sempre... Quando eu trabalho para o sistema emergencial, a gente sempre recebe alerta de variações de threat levels, que eles chamam, tá? E a gente está sempre em alerta alto ou ataque imunente. É uma coisa, assim, que me deixa um pouco nervosa, porque apesar de eu gostar de atender a emergência, óbvio, quero salvar vidas, eu não necessariamente quero entrar no local onde tenha explodido uma bomba, porque, infelizmente, nós que trabalhamos na emergência, nós também somos um ponto-alvo dos terroristas. Então, o que eles fazem? Eles soltam uma bomba primária e quando nós chegamos para ajudar as pessoas, eles soltam outra bomba para justamente matar as pessoas que foram ajudar. Então, cara, eu, se ter ataque terrorista, eu estou correndo para o outro lado, eu não sei que realmente peçam para ir para o outro lado. É, é uma profissão, deve ser uma profissão bacana, mas também muita adrenalina. O que vocês atendem mais, assim, você que é paramédica, qual é o caso mais corriqueiro que vocês têm aí? É. Olha, eu trabalho sozinha na minha viatura, porque eu só atendo os piores casos. Antigamente, eu trabalhava na ambulância, junto com pessoas comigo, outros profissionais, mas hoje em dia eu trabalho sozinha, tá? Então, sozinha, eu só atendo categoria 1 e categoria 2. Que a categoria 1 é parada cardiorrespiratória, por qualquer motivo. Categoria 2 são pessoas que estão em chances iminentes de morte. Então, assim, eu lido com facada, atropelamento, caída de altura. Muitas pessoas, infelizmente, morreram na minha frente, sufocadas com a Covid, porque quando alguém está morrendo de Covid, a sensação de quem assiste, quem está morrendo, é de sufocar mesmo. E foi muito difícil. E durante a primeira e segunda onda aqui, eu estava lidando com 5 ou 6 mortes diárias, onde eu tentava fazer aquele ressuscitamento. Eu entubava o paciente, fazia tudo o que precisava fazer, não conseguia salvar. E aí eu ainda tinha que vir para a família e falar, sinto muito, se a gente querido morreu. Depois voltar para a ambulância e ir fazer tudo de novo, 6 vezes por dia. Foi muito difícil. Eu adoro ser paramédica, adoro. Galera que me segue no Instagram, beijo para vocês. E no Facebook também. Mas, meu, é difícil trabalhar na área médica numa pandemia. E se você tem um amigo que trabalha na área de emergência, médico, enfermeiro, cara, manda uma mensagem de amor. Porque, pelo amor de Deus, gente, para não enlouquecer, é difícil. Ô Priscila, deixa eu fazer uma pergunta para você. São aquelas profissões que a gente tem que... A gente tem que agradecer as pessoas que estão nessa profissão, né? Porque não é difícil trabalhar com flagelo. Mas ainda bem que tem pessoas como você, como tantos aí, que no Brasil também, os caras do SAMU, que estão lá no acidente, que estão salvando vidas, ou pelo menos tentando um dia a dia. Na ponta da linha. Não é fácil, não. Posso fazer uma perguntinha? Pois não, gordinho. É que a gente está meio no lance das tragédias, ataque terrorista, o Covid e tudo mais. Mas eu queria saber, de curiosidade, você já atendeu alguma coisa muito curiosa? Você falou assim, meu, não acredito que eu estou aqui. Me chamaram para isso. Já teve alguma coisa curiosa? Uma garrafa, Luga. Um gato no terreno. Já atendi garrafas, viu? Em lugares estranhos. Mas, enfim, muitas pessoas acham que é uma emergência, mas, às vezes, não é. É uma emergência para aquela pessoa, mas não é uma emergência no contexto de precisa de mim, assim. Então, tem gente que está com a mão encravada, que está infeccionada, e não consegue andar com dor. Aí, liga para a ambulância. Aí, eu chego lá, porque eu só atendo os piores casos, porque a pessoa liga e fala que está morrendo. Como é que a gente vai julgar isso no telefone? Então, as dúvidas, vou eu. E eu levo 30 quilos de equipamento, chego lá, esbaforida, para atender a pessoa. Aí, a pessoa está com a mão encravada. Aí, eu falo, meu, como assim? Aí, eu dou uma bronca. Desculpa, mas eu sou muito legal, sou muito gente boa, adoro ajudar os outros. Mas, se você me chamar para uma mão encravada, você vai levar uma bronca. Então, eu dou uma bronca e vou embora. Boa. Priscila, obrigado pelo papo aqui com a gente. Eu quero passar o seu Instagram. E, para você aí, que é brasileiro, nós temos aí uma paramédica em Londres, atendendo o YouTube dela, youtube.com.br Priscila Curry. Escreve C-U-R-R-I-E para você que está pelo rádio. É C-U-R-R-I-E, Curry. E o Instagram também, Priscila Underline Paramédica Londres. Obrigado, viu, Priscila, pelo papo. Muito bacana, muito prazer te conhecer. Espero que, quando você vier aqui, aqui ao Brasil, você apareça aqui para a gente se conhecer pessoalmente. Tá? E obrigado pelo papo. Simpatia. Tá? Gente, muito obrigado por falar com vocês. É um grande prazer, uma honra estar falando com vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E continue usando máscara e mantendo o distanciamento que a gente vai vencer essa pandemia, com certeza. Legal. E bom trabalho aí para você. E obrigado por você servir a população aí. Mesmo estando longe aí, está servindo a população. Valeu, Priscila. Um beijão para você.